Opa amigão, tudo bem? Tranquilo? Cara, eu tô aprendendo mágica, eu tô fazendo uma mágica que a galera tá gostando pra caramba. Eu queria fazer com você, é a mágica de transferência. Eu posso transferir a água dessa garrafa pra qualquer lugar, sem abrir. Vou transferir da garrafa pra outro lugar sem abrir. Posso fazer com você? Pode. Então vamos lá, eu vou fechar o olho do senhor, tá? E aí o senhor vai ver, ó. Fechando o olho do senhor. E é um... Opa moça, tudo bem? Tudo bem, prazer. Eu tô fazendo a mágica com a galera daqui, da praça, eu tô aprendendo e eu já fiz isso aqui, a galera tá gostando muito dessa mágica. Eu queria fazer com você, posso fazer? Pode. É a mágica da transferência. O que vai acontecer? Sem abrir a garrafa, a água daqui vai parar em outro lugar. A senhora acredita? Vou apagar pra ver. Vai apagar pra ver? Então tá bom, vou tapar o olho da senhora, vou contar e vou fazer a mágica, tá? Ó lá. Um, dois, três. Calça! É mágica! Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Fala uma coisa pro senhor. A galera daqui, a galera tá gostando pra caramba e eu queria fazer a mágica da transferência pra você. É rápido, é coisa rápida. Eu vou pegar a água dessa garrafa e vou transferir pra outro lugar. Pra outro lugar. Aí é a surpresa que a galera gosta. Tá? Vamos fazer? Fica de pé. Fica de pé. Eu vou tapar seu olho e vou transferir, tá? Ó, eu vou contar até três. Tchau, tchau, tchau.